Fala rapaziada, beleza? Tamo aqui no Jacaré Filme aqui em Salvador Simões Filho, no posto Laçador né, tá lacrando a frente do bicho ali no insufilme né, só o ouro viu, vamos ver em breve como é que vai ficar o carrão aí, é isso aí galera, cortando aqui a película né, espelhada, preta espelhada, ó o homem aí ó, vou filmar a camisa dele aqui ó, jacaré filme, manda seu alô aí jacaré, divulga sua arte aí, diz onde é que tu tá aí, aqui é jacarézinho filme ó, botou o seu filme aí no carro do brother, corujinha viu, carro de corujinha aí ó, firme e forte, onde é, fala onde é moço, posto Laçador BR324 é o que liga, só o louco sabe, toma aí, aí vai ficar de ouro viu, carro, aí tem só uns 20 mil e poucos inscritos lá doido, aí dá pra, aí dá pra fazer uma propaganda louca lá viu, quando o povo chega aí, diz não, foi o corujinha que mandou, ó, pensou em adesivo, isso o filme é o laboratório do jacaré viu, isso aí rapaziada, ó o jaca lá, o jacaré filme, aqui pelo lado de Salvador né, BR324, posto Laçador né, e nas proximidades de Candeias também, posto Laçador na 324 né, quem tá saindo de Salvador passa o primeiro pedágio, primeiro posto do lado direito, quem tem preso e, preso, aí, preso, aí, preço é ele viu, tá ali botando a película espelhada preta espelhada na lateral e uma preta normalzinha mais clara na, na frente né, quem tem a senha o jacaré aí viu, a gente tá aqui curtindo a musiquinha, no estúdio dele aqui, aí fica só o ouro viu, então tamo aqui no estúdio aqui do jaca filme, imprimindo um adesivo aí gratidão né, pra botar lá no para-brisa, vamos botar um cinza pra ficar disfarçado ali na película preta né, pra ficar só sombrinha lá, e vai que vai né, aplicando aí o adesivo, adesivo, adesivo de ouro, aí eu dou valor viu, só o ouro tá bom aí e aí Tchau.